Eu me sinto muito feliz com a presença de vocês todos aqui. E quero agradecer a Maria Zelene Cardoso, administradora do Museu Histórico de Santa Catarina, sediado no Parraço Cruz e Sousa, que cedeu esse espaço. E eu escolhi, professora, o museu pelo nome que ele leva, Cruz e Sousa. Cruz e Sousa nasceu aqui na periferia, negro, aos sete anos fazia poesia, se engajou na luta pelo fim da escravidão no Brasil. Tuberculoso, subiu as montanhas de Minas Gerais, lá morreu. O caixão dele foi transportado para o Rio de Janeiro num vagão de animais. Isto foi Cruz e Sousa. Hoje, o muralismo mostra o tamanho dele nesta parede. E ele é conhecido no mundo inteiro, Cruz e Sousa. Cruz e Sousa, seguramente, nesta comunidade que eu analiso, seria rejeitado, injetado, discriminado. Por que? Negro. Bom, o menino que vê o mundo. Olha, não importa o tempo ou o espaço, as crianças fazem sempre as mesmas perguntas. Nós, os adultos, é que mudamos as respostas. Em 1940, um menino caminhava de mãos dadas em Paris, com um grande historiador chamado Mark Bloch, e perguntava para o pai, papai, para que serve a história? O Mark Bloch tinha sido preso pelos nazistas, sentiu que ia ser fuzilado, e foi. E na cadeia, lembrou da pergunta do filho. E se meteu como um louco na cela a dar a resposta para o filho. Pois este livro é hoje lido no mundo inteiro, o ofício do historiador e a apologia da história. E ele explicou, até o capítulo 5, ele ia avançar mais, mas no capítulo 5 ele foi fuzilado. E está aí o livro respondendo, obviamente, a pergunta do filho. Pois bem, eu andava aqui, pela Praça 15, no ano 2000, e uma menina chamada Camila me perguntou, por que que os monumentos da Praça 15 só tem generais e homens importantes? Onde é que estão os pobres? É a mesma pergunta do filho do Mark Bloch. As crianças vão perguntando sempre a mesma coisa ao longo do tempo. Nós é que, às vezes, mudamos as respostas. Por isso, é importante aprender com as crianças. Eu espero que o menino de Nova Beluno diga alguma coisa. Pode ser que vocês gostem, pode ser que não gostem. Mas o menino vai falar. O que é Nova Beluno? Uma cidade fictícia. São todas as cidades do mundo. Todas as cidades do mundo, elas têm uma Nova Beluno. E quem quiser mudar a sua aldeia, e quem quiser mudar o mundo, que comece por sua Beluno. Por quê? Porque a luta pelo poder se dá em todas as cidades. O poder em todas as cidades é a mesma. Quando você analisa uma aldeia e transfere os problemas de uma aldeia para o mundo, os problemas são os mesmos, só que numa visão macro. Eu aqui analiso Nova Beluno, uma cidade de italianos. Eu nasci lá, eu vivi lá, eu fui educado pelos italianos. E os italianos de Nova Beluno tinham orgulho e diziam E, obviamente, nessa cidade, os italianos se ligavam na Itália. E não à toa, torceram por Benito Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial. Usavam a camisa negra quando iam na missa. E comemoraram o acordo que Mussolini fez com o Hitler para espantar a poeira da humanidade que vinha dos montes rurais. A União Soviética, que derrotou o fascismo. Portanto, era uma cidade que conservava aquilo que havia trazido da Itália. E, obviamente, o que ela trouxe da Itália e tudo que era diferente, ela rejeitava. Por isso, o racismo contra os búlgres, pejorativamente, eram os índios, que tinham suas orelhas cortadas e contadas. Meu avô, com nove anos, contava. Quando os italianos saíram da caça e vinham com suas orelhas penduradas aqui no lado. Muitas crianças indígenas se tornaram mão de obra na casa dos italianos. Conto também o preconceito contra todo aquele que não tem um sobrenome italiano. Não é Rampinelli, não é Colonete, não é Bortolotto. É Silva, Gonçalves, Duarte. E esses nomes, obviamente, são discriminados, porque são considerados os baietos. E também o preconceito contra o negro. Forte. Explorado até as profundezas do seu ser. E eu, criança, lembro dos negros. E no livro, é literatura. Nomes fictícios. Mas os negros são nomes reais. Porque eles já são apagados pela história. E eu não quis apagá-los da história. Pelo contrário. Os caracterizei. Principalmente um deles, chamado Taú. Marcado pela varicela mal curada. Com a cara sempre suja de barba. Um chapéu com barbicacho. Bombacha. Camisa de algodão. Bota sem espora. Bebia. Urrava quando bebia. Que bom toro. Mas era meio suave. Doce com as crianças. E eu, menino de Nova Beluno. Ou o menino de Nova Beluno. Olhava. Sentia. Percebia. Alguma coisa de estranho. E ele era marcado. Porque sentia. No ombro. Daquele ser. As dores da humanidade. Era um ser. Que parecia carregar. As dores da humanidade. Assim eram os dedos. Na comunidade dos italianos. Bom. Todos nós. Todos. Temos um menino dentro de nós. Uma menina dentro de nós. Portanto. Todos nós temos memória. Todos nós. Todos nós podemos escrever. Basta. Que a gente se sente a sombra das árvores. As cidades maias. Da Guatemala. E do sul do México. Foram enterradas. Pelos conquistadores espanhóis. Há uma lenda. Contada por um grande historiador. Miguel Angle. Las Túlias. Ele diz o seguinte. Nesta lenda. Quando alguém. Na Guatemala. No sul do México. Os maias. Perdem o rumo na vida. Perdem um grande amor. E perdem a inspiração da poesia. Eles se sentem debaixo da árvore. E como as árvores. Com suas raízes. Tiram das profundezas. A força. Aquele ser debaixo da árvore. Recupera o grande amor. Recupera o rumo. E recupera a poesia. Na Guatemala. A força. Não vem de cima. Vem de baixo. Das cidades bairras enterradas. Veja. Como são os povos originários. Dali de baixo é que vem. Essa força. Por isso todos nós podemos ter força. Eu. Sentei debaixo da árvore. E procurei beber. Não sei se consegui. Só o leitor vai dizer. Mas tentei beber. E alguns escritores que me influenciaram. Lima Barreto. Negro. O homem da literatura militante. Que contrastava. O bairro de todos os santos. Com Copacabana. A dialética. O branco com o negro. E ele resume todo o racismo numa frase. É triste em um ser branco. Peguei do Lima Barreto. O jeito da literatura militante. Peguei de Graciliano Ramos. Que conta. Que escrever. É como as lavadeiras das alagoas. Você bate a roupa na pedra. Volta a bater de novo. Põe na grama para coarar. Joga rio. Volta a bater de novo. Seca. Tira a última dota. De pendura no varal. E ela seca. Assim é. Juntar o substantivo. Amarrar com o adjetivo. E enlaçar com o verbo. É o trabalho da lavadeira. Trotsky lembrava. Uma frase fenomenal. Curta. O grande escritor. Ah. É difícil escrever. E é difícil. Porque é na solidão. E muitas vezes. Na solidão. Depende dos quadros da memória. Que você mexe. Um. Tem muita coisa. E todos nós temos os quadros pinturados. Basta tocar um. Que todos os outros se mexem. E também peguei. Debaixo dessa árvore. José Lins do Rei. O homem. Da literatura social. Que mostrou. Que no tempo do engenho. O sertanejo vivia melhor. Que no tempo da usina. E aí ele fecha. O Walter Benjamin. Quando diz. Que toda a modernidade. É bárbara. Porque ela. Isola o ser humano. Torna o ser humano. Uma máquina. Por isso. É a modernidade. Para os de cima. Não a modernidade. Para os de baixo. Bom. Isso é um livro. E o livro. É fruto. Não meu. De muita gente. O livro. É uma construção coletiva. Eu aqui. Quero agradecer. A Gleice. E a Camila. Porque foi. Foi o primeiro. Conselho editorial. Claro que suspeito. Porque leram. Iam me dizendo algumas coisas. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E depois passei o livro. Para o Nelson Rolinho. O editor. E para a jornalista. Elaine Tavares. Aí então vieram as críticas. Sugestões. E eu fui ajeitando. É muito importante. A visão dos outros também. Nesse trabalho. E aí eu tive uma ideia. Eu quero ilustração no livro. E aí lembrei. Do grande Frank Maia. Dos anos 90. Quando ele ilustrava a revista plural. E fui catar o Frank. Mandei para ele o livro. Ele disse que leu numa noite. E ficou matutando. Matutando. O livro é dele também. Porque ele conta a história pintando. Dando a interpretação dele. É com o autor do livro. E ele fez isso em carvão. Porque eu sou de Nova Veneza. Onde o único rio que tem. Desde criança. É um rio triste. Porque está morto. Queimado lá pelas máquinas de carvão de Siderópolis. Já mais de 60 anos. E o rio corre morto para o mar. Se juntando a salmoura do oceano. É um rio triste para as crianças. Para o menino de Nova Verona. É um rio triste. Porque se meteu nele uma vez. E saiu tipo um zumbi. Porque grudava na pele. O cheiro e a viscola. E o tecido que ele traz. Do carvão e das pedras. E é um rio tirado do povo. É um rio tirado do povo. E o Frank Maia então fez a capa. Todos vocês. Pelo menos muita gente já me disse. E adorou. Fez as ilustrações. E eu diria. Ele é coautor do livro também. Portanto, o Frank Maia. Deu a visibilidade visual ao livro. E quero agradecer a Cleusa. Acho que já está aqui. A Cleusa fez a revisão. Tornando o livro palatável. Como é importante. Você entregar o trabalho para alguém. Que te ajuda a esclarecer mais. Isso foi a Cleusa. O Oswaldo Furlan. Que não está aqui. Revisou algumas expressões. Em italiano. E aqui está o Daniel. Professor de Relações Internacionais. Aquele que está tornando aqui um ambiente tão alegre e tão gostoso. Então, quer que eu vou falar menos para ele poder falar através da música. E eu dedico o livro. Isso é importante. Em primeiro lugar. A Os Bugles. Com suas orelhas cortadas e contadas. Aos negros. Explorados até as profundezas do seu ser. Iam com chuva nas costas para a roça. Voltavam com chuva nas costas para as suas roupas. E quando ousavam ir na praça. Eram esmagados com o olhar do preconceito. Eu dedico o livro aos baietos. Todos aqueles que não têm um nome com a letra dópia. E aí está o Marcos Lago com a sua camiseta dizendo Sou 100% baieto. Minha avó, se eu fecho os olhos e escuto quando ela dizia E brisilhante. E brisilhante. E brisilhante. Os brasileiros. Não são italianos. São os baietos. Dedico a eles. Que foram sempre usados, explorados e desconsiderados. Ah, e é um menino. E aí eu dedico a minha neta. Marlon. Está mamando. Porque é uma menina que vem vindo, vem perguntando, questionando e duvidando. Esse é o papel das crianças. Questionar os adultos. Fazer com que a gente consiga dar respostas diferentes com as respostas que os satisfazem. E por fim, eu agora digo que vocês, os leitores, é que vão dizer. Porque quando o livro escapa da gente, não é mais nosso. Toda crítica é bem-vinda. Façam dele o que bem quiserem. E se quiserem estraçalhar o autor, que o façam. É um direito de vocês. E termino, quero levantar um brinde. Todos que estão com o copo, eu gostaria de levantar esse brinde. Um brinde por um mundo sem racismo sem sexismo sem homofobia e sem fascismo este prédio cujas paredes escutaram tanta gente organizada gritando e se manifestando e aqui na frente começou a famosa novembrada que foi o início da longa ditadura militar que este prédio escute novamente o grito do povo que diz não mais fascismo eles não passarão é o grito do menino de Nova Beluga Salve Aplausos 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 Aplausos